Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Yeah! Chegamos, moleque. Desculpa se o áudio estiver zoado, eu tô gravando com o microfone da câmera mesmo Ah, bati aí. Chegamos a dois mil inscritos E tá aqui, vou fazer o meu especial que eu falei com vocês, que eu ia fazer, né? Mostrando o setup. Deixa eu só ver se a porta tá gravando. Ah, tá gravando. É que eu já virei a telinha da câmera pra mim não ficar olhando. Quer ver? É assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa telinha aqui. Aí eu virei ela assim Pra mim poder Ficar olhando pra lente da câmera Pra mim tem um contato olho a olho assim com vocês Mas às vezes quando eu olho pro lado, assim que eu não consigo Tá aqui o meu ventilador show Que eu vou começar a mostrar o setup assim É o Arnold Ele é bem silencioso Eu acho que vocês quase não vão ouvir ele no vídeo Só quando eu bate no microfone mesmo Mas não bate de vez em quando. Então cuidado pra não bater E eu não tô ligado com ele agora? Cara, eu não liguei agora, tá desligado Eu vou soar um pouco Deixa eu ver se minha cara tá perfeita Tá perfeita Eu vou soar um pouco porque se eu deixar ligado O microfone dessa câmera aqui não é muito bom Ele é bom, né? Ele captura muito o áudio Inclusive tem um barulho lá fora que eu não sei se dá pra ouvir aí Com certeza deve tá dando pra ouvir esse barulho chato aí fora Tá aqui minha negona Que eu não sei se é hoje Se esse vídeo tiver saindo na quinta-feira Se esse vídeo tiver saindo na quinta-feira Hoje, às nove horas, vai ter a novela que eu vou participar A regra do jogo é isso Vou tá com essa bikezinha show aqui E... não perca E se esse vídeo sair hoje no dia que eu tô gravando Que é quarta-feira A novela sai amanhã pra vocês Se caso for assim, né? A não ser que dia que eu saio o vídeo Aqui temos a minha coleção de bonézinho Eu uso esses bonézinho show aqui de vez em quando pra gravar O vermelhinho eu nunca usei E... Esse branco também de vez em quando eu uso Temos aqui minha luminária show Que eu uso pra poder fazer os facecam show E ficar... Perfeitinho Perfeitinho Tudo iluminado Bonitão Ali em cima tem o meu capacete É pra andar nos campeonatos No campeonato eles não deixam a gente andar no capacete Vamos pra a parte vergonhosa do meu setup aqui Que é essa cadeira show aqui Deixa eu virar aqui pra fazer automação de identidade Essa cadeira show aqui Que eu não tenho uma cadeira decente ainda Eu tinha, né? Mas eu dei por motivo que aqui não tinha espaço Aí eu arrumei um espaço agora Agora ferrou Agora eu vou ter que usar essa cadeira Ui! Aqui temos as telas que eu comprei de cromar aqui É... Eu tenho esse pano verde mais claro Que é melhor E tem esse mais escuro aqui Que de vez em quando a imagem fica zoada Eu aconselho comprar uma verde clarinha assim Que é bem melhor A imagem some mais De vez em quando eu uso cromar aqui Às vezes não E... Eu acho que eu... Eu acho melhor os vídeos com a facecam normal O que que vocês acham? Comenta aí Cromar aqui Ou facecam aqui quadradinho lá em cima Com a bordinha do lado bonitinho Eu acho melhor a bordinha do lado bonitinho Eu não sei Depende de cada um E vamos embora pra parte principal Que é essa coisa maravilhosa Deixa eu virar a telinha aqui Pra eu poder ver se tá tudo mostrando direito Tem mais essa luz aqui em cima também Que essa luz aqui é do quarto Ela é do quarto Ela ilumina bem E... Tem a bagunça aqui atrás Aqui a toalha As toalhas ali atrás É aqui Toalha Da minha irmã E... Já eu mostro pra vocês Quando eu penduro o cromar aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu boto ele aqui nesse quadra-roupa Inclusive aqui em cima tem um pedacinho verde Que é dele Que fica agarrado Ficou agarrado ali Então aqui meu setup show Visão geral assim comigo aqui E eu vou mostrar pra vocês Deixa eu virar a câmera Tá aí Deixa eu subir na cama aqui Que é melhor pra mostrar Esse é meu setup, gente Eu tenho outro notebook Tá guardado Só que eu Prefiro usar esse aqui Que esse é melhor que o outro Que eu tenho aqui O outro Apesar que ele é maior, né Temos aqui Vambora começar mostrando aqui O meu tripé show Que eu usava pra fazer Esse canto também E eu uso pra levar pra pista Pra eu poder filmar BBX Aqui tem um hub USB Aqui tem um microfone Ligado Tem esse Tá ligado o USB Desse negócio aqui embaixo também Que é um bagulho de Refrigerar o computador O notebook Tá vendo Ele tem três Ventoinha Aí liga e desliga Fica É melhor Foca Isso Eu acho melhor Pra poder Deixar o computador Mais fresquinho Aqui é da Da placa de captura Esse USB é da placa de captura Que eu já mostro pra vocês Ali atrás tem um bagulho do moldem Que vai pro moldem Meu notebook é um Samsung Intel Core i5 Ele é i5 Com 8GB de RAM Eu acho que é isso Daqui a pouco eu vejo E mostro pra vocês Aqui tá o HDMI Que dá pra tela Do monitor maior Que eu já mostro pra vocês O cabo VGA Que vai pra esse monitor aqui Esse monitor aqui Eu uso pra editar os vídeos E aqui eu uso pra deixar os vídeos Fica tipo assim Aqui fica o Vegas E aqui eu abro os vídeos Quer ver? Aqui eu boto aqui do lado Aqui ó Tá vendo? Pra botar aqui do lado Aí eu fico as duas telas abertas Aí dá pra me pegar os memes Aqui Tipo Pegar meme aqui Botar aqui E fazendo assim Entendeu? Eu edito assim Eu posso fechar o Vegas Já mostrei Eu uso o Vegas Posso pra editar Posso fechar esse aqui também Pra vocês entenderem Eu fico aqui ó Aí eu tenho essa visão geral aqui Se eu quiser também ó Quer ver ó Deixa eu mudar aqui ó É que tá na tela do PS4 Isso aqui é o monitor novo Que eu comprei O controle acabou de ser desconectado É... Vamos botar na tela do PS4 Do... 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 Do PC também Aí eu posso ter Três telas se eu quiser Aí eu posso fazer assim ó Aí tá vendo aqui ó Vamos supor Tá vendo aqui Se eu quiser deixar Esse aqui é a... É o soft da placa de captura Da Elgata Se eu quiser deixar aqui assim ó Posso deixar aqui E aqui se eu quiser abrir outra coisa Por exemplo Se eu quiser deixar na internet aqui Vamos ver se tá rápido Tá... Tá mais ou menos rápido Hoje tá rápido Vou deixar no YouTube aqui Beleza Aí se eu quiser tipo Deixar aqui também Eu posso deixar ó Tipo Se eu quiser Ou ver um vídeo aqui Aqui mexendo no Facebook Ou qualquer coisa E aqui fazer outra coisa Eu posso fazer as três coisas Ao mesmo tempo Porque eu tenho três telas Deixa eu ver um negócio aqui Que eu tô Bem que na dúvida Dessa bagaça Aí ó Dois mil e dois inscritos São os lindos Bora aqui então Bora fechar essa bagaça aqui E podemos fechar isso aqui de novo Esse aqui é o software da placa captura Deixa eu mostrar pra vocês Aqui é onde aperta com o mouse Pra poder começar a gravar Esse aqui é a contagem né E aqui é o comentário ao vivo E aqui é uns bagulho de live Tem um negócio de transmitir ao vivo aqui ó Quase não Eu desativei Mas é aqui que começa a live Aí você começa aqui na transmissão Live pela placa captura É aqui Se quiser depois eu faço um vídeo explicando direitinho Aqui tem como editar também ó Mas como não tem nenhum vídeo Que eu apago tudo Aí eu exporto em MP4 Nossa eu tô começando a suar Bom Eu vou fechar isso Eu vou fechar não Deixa aberto aqui Aqui tem da minha câmera look tech Tá ali no cantinho Deixa eu pegar e bota pra cá Olha aí o EY EY Um vídeo mostrando outro vídeo Ele é bem simples Aí tem os controles aqui ó Tem como EY vem pra cá porra Foi pra ali pro cantinho Porque quando tá com o seu monitor ligado Ele vai Vai ter como você dar zoom Deixar do jeito que você quer Entendeu Aí fica assim Podemos fechar isso aqui Temos aqui dois vídeos que eu ainda vou lançar Um de GTA E um de Rainbow Six Tá na edição zoeira Como sempre Oito minutos já gravando O que mais isso aqui Bora aqui então Bora mostrar o setup em geral Deixa eu tirar essa tela aqui Eita Deixa eu botar a tela do PS4 aqui gente O mal desse Esse monitor é bom pra caralho Mas o mal dele É Essa parada aí Tem que ficar apertando o botãozinho Esse botãozinho aqui embaixo Tem um botãozinho aqui embaixo Aqui assim E Tem que ficar apertando ele toda hora Pra poder fazer as coisas Temos aqui O meu notebook Já mostrei O meu monitor É monitor não É uma TV né TV monitor LG também É 32 polegadas Eu acho que é isso Temos aqui o meu fone Headphone da Philips Que eu falei É Philips que fala Philips Philips Sei lá Não sei Tem aqui o meu Doge A4 No controle do PS4 Esse fone que eu uso pra conversar no Skype É o fone do PS4 Pra quem não conhece Aqui tem o meu teclado O meu teclado é uma merda mesmo É simples É só pra editar vídeo Que eu uso essas bagaços aqui O mouse também é simples É só pra editar vídeo O mousepad também Tá todo desfiado já Ali embaixo tem a minha lixeirinha Que eu uso pra guardar Os lixos show Esse bagulho aqui de tomada Que eu comprei Que dá pra colocar um monte de tomada Show Pra poder Ficar like Aqui tem um pedaço Não sei que marca Essa porra Tem um negócio aqui Foda-se a marca do pedaço Ele é pra segurar o microfone Aí fica essa parada linda aqui Aí isso aqui eu faço assim E o microfone aqui Meu microfone É o C1 É um Berg Alguma coisa assim E C1 U C1 U Essa coisa linda Eu comprei essa esponjinha Não sei Essa esponjinha é só pra evitar vento mesmo Ela é boazinha Eu gosto Eu acho maneiro Uma gozinha aqui de REC Isso aqui é uma parada De colocar em bicicleta Que eu usei pra segurar o fio Olha como sou inteligente Pra segurar o fio Temos aqui O meu monitor Que eu já mostrei Da LG Monitor game Eu acho que Que se fala Não sei Mas é um monitor Basecut pra lá E pequeno pra cá Mas é muito bom Ele é ótimo Pra fazer os vídeos A minha câmera É da Logitech A nova câmera Que eu tenho Webcam Pra fazer Facecam Show Ela é bonitinha Que eu já mostrei Já fiz o unboxing A minha câmera É do PS4 Pra fazer as live show Pelo PS4 Quando eu faço O sistema de chroma Aqui dela Funciona muito bem Deixa eu tirar Isso aqui de trás Sai daí Bicene Aqui tem O meu PS4 Que fica aqui Do ladinho Aqui embaixo Do monitor Essa coisa linda Maravilhosa Que faz Eu trazer os Vídeo show Pra vocês E também Temos a minha Ai A minha antena Pra me ver TV De vez em quando Vem TV A TV é aquela lá É A minha própria captura Tá aqui embaixo É o gato Game Capture É 30 FPS Essa aqui A imagem dela É boa Vocês podem ver Nos vídeos Eu agora Aumentei A qualidade Do vídeo Dela Pra 1080p E tô renderizando Em 720 Temos essa mesa De PC aqui Essa mesa É o seguinte Ela é grande Ela é montada Tem um negócio Que vem aqui Assim E ela vai assim Só que eu desmontei Ela pra caber tudo Tá até ali O negócio ali atrás O negócio ali atrás Deixa eu ver Dá pra ver E aqui tá As pecinhas Não sei se deu pra reparar Mas aqui tá Os negocinho Que fica Aqui assim Aqui assim Aí eu botei aqui em cima Pra ficar mais alto Pra o monitor não bater Aqui ó Essa TV é muito baixa Aí ela bate no computador ali E tá aí O meu setup Deixa eu virar isso aqui Pra eu poder ficar Olhando pra vocês Não sei Se eu Esqueci de mostrar algo Acredito que não Acho que não Não esqueci não Tem a lâmpada Eu já mostrei Visão geral O meu setup Pra cá Tá lá Aí fica essa coisa linda Eu fico aqui ó Monitorando essa parada Aqui é minha visão Aqui eu jogo Aqui eu deixo a placa captura E ali eu deixo a facecam Entendeu? Pra eu poder ficar vendo Se tá tudo rolando normal Pra eu poder ficar tranquilo Na hora das gravações E live também E live também Aqui eu jogue Aqui eu deixo os comentários Do pessoal Pra eu poder ficar lendo Vai ser assim agora Então Pra vocês Aguenta a mão aí Bom pessoal É o seguinte Voltei aqui Agora eu tô falando Com a câmera Logtech Eu tô com a webcam Logtech Acho melhor Eu desliguei essa aqui Essa aqui Pra mostrar pra vocês Também Essa aqui é a minha câmera A que eu uso Para fazer Eu usava Pra fazer facecam Ela vira assim Show de bola Tem esses negócios aqui É uma parte do setup Que eu não mostrei Pra vocês Tá aí Essa parte aqui Ela encaixa no tripé Tá Esse aqui é do tripé Esse aqui sai Tá Esse aqui você enrosca Aqui embaixo E ele sai Beleza? Então tá mais uma parte Do setup aqui Que eu não mostrei E agora eu vou mostrar Uma parada Incrível Para vocês Eu não vou fazer Corte nessa parte Depois dessa parte Que eu não vou fazer Corte E Eu vou acelerar Os vídeos O vídeo pra vocês verem Então Vambora aqui Deixa eu ver Vambora aqui Vambora Deixa eu pegar a câmera aqui E mostrar pra vocês Direitinho Com detalhes Beleza? Temos aqui Eita porra Deixa eu tirar Esse fone daqui Tá vendo aqui? Ó Ó Eu podia pegar A placa de captura Eu podia pegar A placa de captura Mas não Eu quero mostrar assim Beleza? Vambora lá É Tá vendo aqui? Tá conectado Acesso à internet Isabela Isabela é minha irmã E tamo na internet dela A internet da Oi Tá? Oi Velux Vambora aqui No YouTube Vamos em carregar Pode escolher um vídeo lá Vamos pegar esse aqui De R6 Beleza Tamo preparando Pra upar o vídeo Eu vou acelerar Essa parte aqui Pra vocês verem Tá? Vou deixar aqui assim Ó Aí vocês podem ver Bom Essa faixa aí Dá pra ter uma noção Já passou de 100 minutos Já deu pra ter uma noção Agora o maior foi o seguinte Tá 178 Tá 178 180 Tá nessa faixa 181 agora 184 Vamos aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui é minha irmã Apresentando minha irmã pra vocês Vou mostrar minha senha pra vocês também É um Z ao contrário Bora aqui no roteador Wi-Fi Tá vendo aqui ó Se a câmera focar Roteador Wi-Fi Bora ligar o roteador O nome do roteador é Igor BMX Não sei se vai dar pra ver direitinho aí Mas eu acho que dá pra ver Aí tá vendo? Igor BMX Liguei o roteador Agora vamos embora aqui Deixa o celular aqui perto Vamos embora aqui Ó 188 Deixa eu mostrar aqui pra vocês 188 minutos 180 190 Com a internet da minha irmã A Oi Velux Tá 15 MB de internet E é essa parada aí da Oi Agora vamos embora Caminha aqui ó Tá vendo aqui ó Igor BMX Bora conectar Tá verificando a rede Vai conectar Pronto Tá conectado Deixa eu ver aqui ó Acesso à internet Igor BMX Agora vamos embora Ver isso aqui ó Vou dar uma acelerada No vídeo pra vocês aí Bom Já deu pra ter uma noção Tá baixando mais ainda Mas enquanto eu vou falar aqui Deu pra ter uma noção Porque a minha internet Do celular É Eu vou dizer Superior A internet Deixa eu deixar aqui assim Aí eu me vejo É A internet da Oi Velux Internet da Oi Velux É uma merda Maluco Na moral Vai se fuder Mas é isso aí Só pra mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar Quanto é que o YouTube Paga Pra fazer vídeo pra vocês Vocês vão ver né Aqui tá baixando mais ainda Tá gente Ó Vou mostrar aqui ainda Ó de novo Ó Foca Igor BMX 41 minutos 41 minutos E só tá baixando Abaixou pra 40 agora Beleza Eu não vou enviar Eu vou deixar esse vídeo enviando Beleza Depois eu boto a imagem Imagem Legal nela Agora vamos embora aqui Bora aqui no YouTube Que eu vou mostrar Vou mostrar quanto é que o YouTube Paga pra eu poder fazer vídeo Tá Pra vocês terem uma noção aí O amor que eu tenho Por Fazer vídeos Desculpa Segurar a câmera Tudo doado Assim que é É diferente Segurar um webcam Tá Vambora aqui Engenharia Céu dos vídeos Ó Vocês podem ver Que meu canal No total Tem quase 100 mil Viuos Tá No total Vamos aqui Analíticos Analíticos Tchã 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 Quanto é que será Que é o salário Do Igor no YouTube Ai Eu acredito Que vocês devem pensar Que é muita coisa Mas não é não Tá Olha isso Olha quanto é Que é meu salário Aqui Ai Eu estou rico Olha isso Gente Isso aqui é pessoas Que gostam Estão caindo As pessoas Que gostam Acho que é isso Que isso aqui Querem significar Pessoas que não gostam Do meu conteúdo Está subindo Muito obrigado Os haters Comentagens Estão aumentando Partilhas Deve ser compartilhamentos Vídeos em lista De reprodução O pessoal parou de ver Subscreções Eu não entendo Eu não entendo Dessas porra Aqui não Mas eu sei O que eu tenho Para receber Do YouTube Nesse tempo todo Que eu estou fazendo Vídeo É 27 centimos Não sei se é Centimos ou centavos Não sei que porra É essa não Mas esse aqui é em dólar Tá 27 centavos Menos de um dólar Para fazer vídeo Isso aí né Espero que vocês Continuem gostando Do meu conteúdo Porque eu faço Isso aqui Porque eu gosto Zoeira gente Mas é essa parada aí O YouTube não paga Nada para mim não Vocês que pensam Tem muita gente Que sabe que ele não paga Para mim né Mas vocês que pensam Que eu recebo Para poder fazer Esses vídeos aqui Não recebo nada não Deixa eu deixar a câmera Aqui assim Prontinho Agora eu posso falar Para vocês aqui Eu não recebo nada Do YouTube não Tá gente Eu só faço Porque eu gosto Eu me amarro Nesse equipamento Todo que eu tenho aqui E a inspiração Toda para fazer Essa parada Toda aqui É É que o pessoal Continue vendo Nos meus vídeos Entendeu Tipo vocês Se inscrevendo Essas paradas aí E sabe um dia Se eu pudesse ganhar Dinheiro para fazer O que eu gosto Que é isso Eu gosto muito Fazer vídeos Vocês devem saber disso Muita gente que me conhece De verdade Sabe disso Eu gosto muito Fazer esses vídeos aqui E Se eu pudesse ganhar Para fazer Para continuar fazendo Isso aqui Eu ia amar muito Mas Fé que um dia Eu posso ganhar dinheiro Do YouTube Para poder continuar Fazendo vídeo Mas De qualquer forma Eu vou continuar fazendo Porque é uma parada Que eu gosto Me amarro em fazer vídeo E lançar na internet Para o pessoal Ficar vendo É da hora Eu me sinto Como o Cross O Cross Ele fala Que tem prazer Nas pessoas Verem os vídeos Dele Então eu acho Que eu tenho Essa mesma coisa Eu acho Que eu tenho prazer Da pessoa ver meu vídeo E falar que o vídeo É bom Antes Tava uma merda Os vídeos Eu vou ser sincero Os vídeos sem memes Sem edição Direito Mas Agora eu estou Voltando com tudo Acho que os vídeos Anteriores Agora Vocês viram Que está bem Editadinha Está na moralzinha Então a partir de agora Os vídeos não ser Daquele jeito Se não for Daquele jeito Se for um vídeo Normal Liso Só correndo Essas coisas É porque Eu tive que Adiantar vídeo Às pressas E no tipo De vídeo De editar Para poder resolver Coisas na rua Então se eu arrumar Outra emprego E agora Que eu estou Sem emprego Se eu arrumar Outra emprego Eu vou ter que Vou ter que Maneirar um pouco Mais Na edição Dos vídeos Para poder Continuar Trazendo os vídeos Diários Ou então Diminui a frequência De vídeos Por dia Por dia Não Por semana Que eu faço Sete vídeos Ou mais Por semana Eu vou ter que Dar uma diminuída Essa frequência E se pá Mas eu acredito Que não Tomara que não Eu quero Continuar Trazendo esses vídeos Assim E eu queria Também agradecer Muito Eu quero agradecer Muito Inclusive O canal Ele não pediu Essa parada Para mim Não Mas eu sei Que ele tem Canal Eu sou inscrito No canal Dele É o Gustavo Mocorongo Cara Na moral Eu vejo O Pati Chamando A gente Eu vou falar A gente Porque eu sou Inscrito Dele Também A gente Da Pati Faria Essas Porra Eu vou falar A gente Porque Ele fica Agradecendo A gente Essas coisas No dia Dos um milhão De inscritos Dele Lá A gente Ficou Não ficou Só eu Mas foi Muita gente Tipo Naquela Contagem De inscritos Em tempo Real Que tem Real time Lá Sei lá O que é o nome Do bagulho É Ficou Muita gente Naquilo ali Para tirar o print E mandar para ele E Para mim Cara Tipo Para mim Eu não tenho Esse monte de gente Que ele tem Esse monte de gente Que ele tem Mas Eu nem acredito Que alguns Alguns Não foi muitos Mas alguns No meu grupo O Gustavo Mocorongo Eu nem esperava Os caras Ficou tipo Na contagem Esperando eu chegar Nos dois mil Entendeu Para me dar os parabéns Eles ficaram 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 naquela Contagem Na contagem Dos inscritos Real Tirou o print E me mandou Cara Tipo Que foda Eu não tenho Muito inscritos Os caras Tipo Já tem Vamos dizer Um carinho Por mim assim Pô Muito obrigado De coração Gustavo E eu queria Agradecer Muito a ele Também Porque Ele Do nada Foi do nada Eu tava jogando Ele mandou Mensagem Na PSN E E E ele mandou Mensagem Falando Que tava Divulgando Meu canal E eu tipo Eu falei Pô Muito obrigado Só que eu não tava Muito na fé Tipo assim Tem muita gente Que divulga E tem outras Pessoas Que são ignorantes E não Não quer ajudar E não vai Porque o cara Tá divulgando Não vai E não se inscreve Só que tipo assim Do nada Eu fui Vim aqui no canal Tava De 800 De 800 Não De 1980 Já tava 1985 Do nada Eu falei Caraca Isso foi Antes de eu ver A Mensagem Do Gustavo Do nada E depois do nada O Gustavo mandou Essa mensagem Beleza Quando o Gustavo Mandou Essa mensagem Eu fui lá No meu Na contagem Do tempo real Do Youtube Pra poder ver Quanto inscritava Tava faltando 3 inscritos Pra 2000 Eu falei Caralho É tipo Porra O cara ajudou Pra caralho É 20 inscritos É 20 pessoas Tipo Não é Muita Não é muita gente Pra muitos Mas pra mim Porra 20 pessoas Porra Uma 20 pessoas Assim Pra ajudar o cara A bater A meta Assim Sei lá É foda É foda Eu tô sem palavras Eu sei lá Não sei muito o que falar Mas Eu só queria agradecer Mesmo ao Gustavo De agradecer Todo mundo Que se inscreveu Agradecer Todo mundo Que é inscrito Aqui no canal Já faz tempo Desde a época Eu sou dos DMX Mas eu tenho DMX Também tá gente É quem vai DMX aqui atrás Eu vou andar com ela Depois Eu vou fazer um vídeo Eu tava produzindo Um vídeo Mas eu já lancei Um pedacinho dele Inclusive tá aí no canal Se quiser dar uma olhada E eu vou deixar De surpresa Gustavo não sabe disso Mas eu vou deixar o canal Ali na descrição Se vocês quiserem Dar uma olhada Lá E poder dar essa força Também Que o maluco Deu uma força enorme Pra mim Eu vou agradecer muito Esse vídeo De setup Tá acontecendo Graças a ele Na que ele falou Depois que ele mandou Eu quero ver Se o setup Eu falei assim Beleza Vou mostrar Vou mostrar os etapas Então tá gente O vídeo ficou grande Ficou Espero que todo mundo Tenha assistido até aqui Quem assistiu Vamos embora ver Se alguém assistiu O vídeo até aqui Comenta aí embaixo Hashtag Igor3k 3k Igor3k 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 Maluco Do Igor3 Caralho lá Não é Mas o meu com a gata Gente Igor3k Hashtag Igor3k Você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Dessa parada aí E comenta o que você achou do vídeo Gostou do especial Gostou de ver tudo isso aqui Muito obrigado É Eu faço isso porque eu gosto E Eu acho que tá na cara já Que eu Acabei de mostrar aqui Que eu não ganho nada Pra fazer isso aqui Mas Eu vou ser sincero Se eu ganhasse Seria bem melhor Porque Eu acho que eu teria Um incentivo maior Pra fazer mais vídeos Mais vídeos Mas Enquanto isso não acontece Bora continuar trazendo os vídeos Alegres e contentes Para vocês Seus lindos Então não esqueça de ver a novela Que eu vou participar Gente Já falei muito Muito obrigado Todo mundo que assistiu Like favorito Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você é novo E Rumo a 3k né Rumo a 3k Tá Um dia a gente chega lá Tamo junto Até o próximo vídeo Beijo